Tô pegando, né, pai? Ó, nossa senhora, hein? Que isso? Aí eu gastava todo o meu dinheiro, hein? Vamos sujar meu nome? Vou fazer um empréstimo, vou pagar. Tá tudo de olho pra você, se você quiser. Vamos? Vem comigo. Nossa. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando é assim você é casado, né? É, mas isso não impede nada. Eu tô te oferecendo algo melhor. Tenho certeza que você é solteira e precisa de alguém aí pra te bancar alguma coisa. Eu vou te bancar, Moana. Vem comigo. Uma vergonha na sua cara. Você tem que fazer empréstimo é pra gastar com a sua esposa. Que pouca vergonha. Ó, moça, não precisa falar assim também. Eu só tô brincando só. Precisa seguir uma anúncia toda. Que coisa mais sem graça ficar mexendo com as pessoas na rua. Eu garanto que se fosse a sua esposa passando aqui e um cara mexesse com ela, você não ia gostar. Arruma a sua esposa. Dá dinheiro pra ela, pra ela se arrumar, pra ela ir no salão, ficar bonita e você elogiar a sua esposa. Não ficar elogiando a mulher dos outros na rua, não. Coisa feia. Se coloca no seu lugar. Ainda mais um homem casado. Onde já se viu? Pouca vergonha, viu? Aff, Maria. Ó, eu vou sair daqui, tá? E vê se você respeita as pessoas na rua aí. Sem graça. Mas sabe que ela falou ali a verdade, né, moleque? Ah, é verdade. É, mas é cheio de mimimi. Não, não é mimimi, mano. Não pega dinheiro que você vai gastar com a pessoa que você não conhece, tá ligado? Por que que você não pega o seu dinheiro, mano? Investe na sua família, tá ligado? Vai lá, mano. Compre um presente pra sua esposa, tá ligado? Manda ela pro salão, entendeu? Pra ela fazer o cabelo, fazer a unha, mano. Você tem uma mina bonita também. Agora passa pra pessoa na rua ficar mexendo, cara. Mano, é. Mas você sabe que eu não ia pegar dinheiro pra dar pra mulher na rua? Você tá doido? Ah, eu tô falando só pra falar. Ah, mas tá oferecendo. Nem se a mina aceita, tá ligado? O que que você ia fazer? Ia falar, não. Claro que você, eu te conheço, irmão. Você ia colocar na sua garupa já, tá ligado? E aí, eu ia levar pra outro rolê, mano. Ah, nada a ver, mano. Nada a ver. Aí, você gasta de atenção com a sua mulher? Se dá esse salário com a sua mulher? Não, o salário também não, né, irmão. Pô, dar o salário é porque eu tenho outras coisas. Em aluguel, tem quanto pra pagar mais assim, mano. Pode ter certeza, que todo mês eu dou uma quantia pra ela. Falo pra ela ir no salão, falo pra ela fazer unha. É, alguma coisa sair com as amigas. Não sei, mano. Compre presente, tá ligado? Não é todo o salário também, mano. Mas uma quantia, você tem que tirar pra sua mina, mano. Daí uma entrega aqui agora, você não quer levar pra mim lá? Eu te presto a bag, eu tô... Sei lá, mano, eu vou dar um negócio aí. É, dá a bag aí, tá ligado? Eu já até imagino o que que tá acontecendo, né? Não, não tá acontecendo nada não. Ah, beleza. Por favor, cara. Não, leva pra você, leva pra você. Pode estar de boa. Beleza, eu vou resolver depois e se encontra aqui, então. Dá um pra você, cara. Oi, Rebeca. Oi, Dani. Tudo bom? Tudo. O que você tá fazendo por aqui? Ai, menina, eu tava indo ali no mercado, já me estressei logo cedo. Nossa senhora. Por quê? Ai, sabe aquele entregador que fica ali, parado, pra fazer entrega? Ah, o que sempre fica ali, ali em cima, ali? É. Mexendo comigo, falando um monte de coisa. Perguntei se ele era casado, porque... Típico de homem casado fazer essas coisas, né? Aí falou que era. Eu falei, então você pega e faz... Ele falou assim, eu faço até um empréstimo pra sujar meu nome, pra gastar tudo com você. Vem sujar meu nome. Aí eu falei assim, você é casado, né? Aí ele, sua, mas não tem nada a ver. Eu falei, faz um empréstimo, gasta com a sua esposa, toma vergonha na sua cara. Eu falei um monte pra ele. Daquele tipo bem escroto, né? Aham. Mas, não, ele é casado. Você conhece ele? Uhum. Ele é casado, eu conheço mulher dele. É, mas ele falou mesmo que é casado. Tem nem vergonha na cara, mexendo com mulher na rua, sendo que é casado. Nossa senhora. Falei pra ele, eu falei, você tem que respeitar as pessoas, né? Assim não. Sair mexendo com as mulheres no meio da rua. Falei, se fosse sua esposa passando aqui e o cara mexesse, você ia gostar? Não tem escroto nenhum, né? Ai, como que pode? Rapaz casado, mexendo com mulher na rua, outra vergonha. Não, um desses, ele só aprende a hora que acontece com eles. O dia que a mulher dele estiver passando por aí, aí eu quero ver. Eu vou mexer essa mulher com todo mundo, se ele vai gostar. Pois é. Sem vergonha. Tô com vergonha. Ai, mas deixa eu ir lá, minha verdade. Ah, vou comprar um pãozinho pra tomar café da manhã. Ai, tá bom, eu tô aqui, tá brincando ali. É? Eu tô aqui, tô aqui. Ah, então tá bom. Tchau, até mais. Amor, deixa eu te falar, eu tava pensando aqui, se eu vou mandar um pix pra você. Pra quê? Não precisa comprar misturda não, já comprou já. Não, não, não é pra nada de casa não, esse é pra você. Vou mandar uns 500 reais pra você, pra você poder se arrumar. Me arrumar? Mas por que eu me arrumar? Não, não tô dizendo que você tá feio, tô dizendo pra você gastar com você. Porque assim, faz tempo que a gente é casado, você sempre prioriza as coisas de casa, qualquer dinheiro que você pega pra comprar coisa pra filha, pra comprar coisa pra casa, agora esse dinheiro eu quero passar pra você e se Deus quiser, se continuar assim, as entregas vai continuar boa, eu vou te passar, todo mês eu vou te passar um pouquinho, aí eu vou te dar 500 reais, vou te passar, vou te passar até por pix. E aí você arruma o cabelo, compra uma roupa, se arruma, fica bem bonito. Você tá bem? Tô, não, é... É porque... Não, acho que você não tá bem não. Não. Primeiro eu tô com febre, porque você nunca fez isso, do nada, você aprontou alguma? Não. Ó, se você aprontou, você já me fala, hein? Se você tá fazendo alguma coisa por aí, você já me fala. Não. Você aprontou? Eu não aprontei nada. Mas é estranho você chegar do nada, você nunca ligou pra isso, você nunca me falou nada disso e outra, não, a gente tá com muita conta, deixa quieto isso aí, pega esse dinheiro, paga as contas, compra as coisas pra casa, não vai ficar gastando não, isso aí a gente deixa. Não, mas é então, mas isso que eu tô falando é você, a gente tem que parar com isso, porque tudo é caso, tudo é caso, você não tinha um dinheiro pra você se arrumar, você tá entendendo? Não é questão de aprontou nada não, é porque eu também quero ver você bonita, eu quero ver, porque você tem que ter uma autoestima boa, você fica aí só cuidando da casa, só cuidando da casa, esquece de você, entendeu? Então assim, se arruma, fica bonita, tá bom? Não esquece, ó, esse dinheiro não vai fazer falta, tá? Se eu engano, não vai fazer falta, ó, pode ir lá e se arruma, compra as coisas pra você, faz tudo que você tem vontade de fazer, tá combinado? Eu vou te mandar um Pix e mais tarde a gente se encontra de novo pra ver você bem bonito, tá bom? Então, vai lá, vou te mandar aquele Pix. Tá. E aí, mano, você conseguiu entregar lá? Cara, entreguei, mas, rapaz, eu sei lá, que corrida difícil, hein, bicho? Longe pra caramba, estrada de chão, quase cair de moto, cara. É, moto, mano, é caro da bimboca, né? É, foda, cara, essa vida de motoqueira é complicada. Ah, e o pior é que eu vou ter que trabalhar dobrado, por menos uns três dias, vou ter que trocar de ar. Ah, vai falar que você gastou seu dinheiro com mulher de novo, cara? Não, não, cara, não é isso não, eu vou, nessa semana agora eu vou ter que pegar firme, que eu gastei um, gastei um dinheiro aí agora, vai dar uma pesada, mas, mas eu acho que fui, foi bem gasto. Ah, cara, gostei, né? Mas, assim, o que você ficou fazendo aí na hora que você teve alguma corrida, alguma coisa? Ah, mano, eu fui lá em casa lá. Ah, sim. Fui lá em casa lá. Ah, mas, fala que tá precisando de dinheiro, tá indo pra casa, pô, no horário de trabalho? Não, não, você vai, você vai ter uma surpresa na hora que você vê. Ah, mas aí você tá de brincadeira, né? O que é que é? Fala logo. Não, não, agora eu vou falar. Você vai ter esse negócio de surpresinha aí, cara? Você vai ver, agorinha você vai ver. Você vai ter uma surpresa. Mas o que é que você tá fazendo lá pra sua casa? Vou conversar com a mulher lá, tal, trocar uma ideia. Não, mas espera só, espera só um pouquinho que você vai ver. Não vai ficar com esse negócio de surpresinha, hein, cara? Fala logo. Então, olha aquela mulher que tá vindo lá. Ei, isso aí fora, é minha esposa. Como assim sua esposa, cara? Sua esposa não é bonita daquele jeito, não. Respeita, rapaz. Rapaz, você olha uma mulher araboa, hein? Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. E aí? E aí? Gostei de ver. Ficou bom? Gostou? Ficou bom. Olha, eu acho que hoje eu não vou trabalhar mais. Sério? Aham. Eu acho que a gente vai ter que sair, fazer alguma coisa. É. Nossa, faz tanto tempo que a gente não sai, não faz nada, né? Pois é. Esse que tá sendo meu erro, sabe? Porque eu só quero saber de trabalhar e você não se arruma e nosso casamento vai esfriando porque você fica só em casa, lavando louço, cuidando da casa. A gente não sai mais, a gente não faz mais nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. De onde que veio essa ideia de você me dar dinheiro pra me arrumar assim? Como você achou que eu tava muito desarrumada? O que foi? É isso não, não é que você tá mal arrumada. É porque tudo é culpa minha também. Porque eu tenho que te incentivar, eu tenho que te dar dinheiro pra você se arrumar, a gente tem que sair, entendeu? Tipo, eu fico só na rua aí, né? E o Emanuel conversou comigo aqui, como que é na casa dele, me explicou tudo, como que ele faz com as contas, como que ele ajuda a mulher dele. E aí eu me senti meio ocupado, eu vi que eu tava faltando nesse requisito em casa, assim, eu não tava surpreendo, né? Acho que só comida e é isso. Não é só isso, né? A gente tem que sair, tem que se divertir também, né? Na época que a gente namorava, sabe, reviver, a gente tem que ter o nosso momento e você tem que se arrumar, ficar bonita, tá bom? Mas daqui pra frente eu vou, nem que eu trabalhe um pouco mais, mas eu sempre vou te dar uma grana pra você poder se arrumar. Ai, que bom, eu tô muito feliz, a minha autoestima tá bem, tá bem melhor, tô mais até animada pra sair mesmo, que antes eu ficava desanimada porque não tava muito bem, assim, pra sair, né? Mas que bom, meu amor, que você fez isso por mim. Tô muito feliz, mais apaixonada ainda. Falei pra você, autoestima melhora, a gente ficar, a gente se arrumar, a gente se vestir, a gente se sentir melhor, não pode ficar, né, só cuidando da casa. Mas faz assim, vai lá em casa lá que eu já chego lá já pra gente poder sair, tá? Tá bom, eu vou dar uma trocada de roupa também, colocar um salto, tá bom? Tá bom, pode ir lá. Tá bom. Porra, cara, parabéns por essa atitude, hein, bicho? Nunca imaginei que isso ia sair de você não, tá ligado? Mas, mano, vou te falar, velho, dinheiro bem gasto, tá? Dinheiro gasto com o esposo, assim, cara. Principalmente essa questão de maquiagem, de cabelo, unha, essas coisas, mano. Isso aí dá uma diferença porque, cara, claro, sua mulher fica mais bonita, tá ligado? E porra, velho, mulher com autoestima alta, tá ligado? Outro rolê também, mano, tá ligado? Até rolezinho de ciúmes, tá ligado? Essas coisas acabam, mano. Eu nem quis falar pra ela o porquê, porque senão ela ia ficar chateada. É, é foda, né? Mas, cara, é isso que acontece, né? Porque eu, tipo, não percebo. Você tem uma mulher bonita em casa. Pior que tem. E aí você não ajuda ela a se arrumar. Você vai largando ela, ela também vai largando, porque tem muita coisa pra fazer, filho pra cuidar. E ela vai largando e você vai deixando. E aí quando você percebe, você tá mexendo mulher na rua, achando mulher na rua bonita. Que às vezes a surta de casa é mais bonita que a da rua. Só que a da rua tá arrumada. É, porque tem mulher que só sai de casa, acorda já com maquiagem no rosto, entendeu? Então, assim, ela tá arrumada. Aí você, nossa, não sei o quê. Uma mulher dessa, eu, igual que eu fiz lá, uma mulher dessa eu daria todo dia. Sendo que a mulher que tem em casa, às vezes é mais bonita do que a da rua. E a de casa, ela faz tudo por você. A da rua, velho, você nem sabe quem que é, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que só agradecer você pelo conselho que você me deu. Ah, que isso, cara. Porque realmente, cara, eu tava fazendo coisa errada, mano. Tipo, ficar mexendo na rua na rua, achando mulher bonita. Sendo que eu tenho mulher em casa, eu posso arrumar ela. É uma pessoa que eu já convido, que cuida de mim, que cuida das minhas coisas, que cuida dos filhos, que cuida da casa. Então, assim, você vê a autoestima dela, você vê como ela fica feliz. Ah, eu vi, eu vi que tava até forrindo aqui, cara. Isso é, cara. E assim, faz tempo que eu não vejo ela assim. Sempre eu vejo ela cabisbaixa, cansada. É, sabe assim, sem tempo pra nada. Não, e agora eu vou, nem que eu trabalho, nem que eu trabalho mais do que eu já trabalho, mas eu vou, daqui pra frente, vai ser assim, cara. Cara, mas faz isso mesmo que você falou pra ela, cara. Eu acho que você saiu um pouco mais cedo do tudo. O bom de trabalhar, assim que a gente trabalha pra gente, né, mano. Vai lá na sua casa lá, mano. Tipo, assim, leva ela pra um cinema, comer uma pizza, tá ligado. Mano, a melhor coisa é ter isso, cara. Porque tem que aproveitar, né, cara. A vida não é só trabalho também, né. É verdade. Eu sei qual coisa você precisar, mano. Tamo aí, tá ligado. Se faltar alguma grana lá, alguma coisa, também não tem muito não. Mas eu acho que dá pra te ajudar em algumas coisas, tá ligado? Não, tá ligado, mano. É só correr um pouquinho mais. Eu passei um dinheiro pra ela ali e ficou... Uma horinha, mais duas horinhas. É, não vou dizer pra você que não vai fazer falta, né. E a gente que trabalha dia a dia sabe que não quer o suor. Mas é um dinheiro que compensa, né, mano. Não, compensa muito, cara. Porque você fortalece o seu casamento, deixa a mulher feliz. Porque, tipo, tantas vezes ela falou assim, ah, eu quero comprar um negócio. Ela falou, não, agora não. A gente tá apertado, espera mais um pouco. E aí você acaba gastando aí, né, nos botecos aí. Mas o problema é que a gente sempre tá apertado, né, cara. Não tem essa. Então tem que tirar o que tem, né. Tipo assim. Não, se você não fazer isso, você não vai, né. A pessoa não vai se arrumar nunca. Você vai esperar as sobradias. Aí depois fica aquela conversa, né. Depois em casa, não se arruma, não se arruma. Mas eu acho que a maioria das vezes a culpa é nossa também, entendeu? Claro que essa gente incentivar, elas vão se arrumar. Mulher gosta de se arrumar. Não tem essa mulher que não gosta de se arrumar. Elas gostam. Então assim, é culpa, culpa, foi toda culpa minha. Ainda bem que aconteceu isso aqui, cara. Eu já passei vergonha ali. Ainda bem que você... Passou mesmo? Ainda bem que você me aconselhou aí. Eu só tenho que ir assim só. Eu vou... Eu vou ir lá, mano. Deixa a bag comigo aí. Se aparecer alguma entrega de lanche, eu faço. Tá, eu vou... Eu vou ir lá que eu já vou sair com ela. Não, faz isso mesmo, pô. Amanhã a gente traga a comida. Amanhã o dia, amanhã o trabalho, mais... Mas quando você quiser fazer um encontro também, mano. Saí pra jantar, eu chamo minha esposa também. A gente sai junto, pô. Com algum rolê aí. Tomar um chupizinho, alguma coisa. Mas vai lá, pô. Faz isso aí. Eu vou ficar aqui mais um pouco aqui e também vou embora daqui a pouco. Quero ver minha esposa também, mano. Obrigado, viu? Valeu, é nóis.